Antônio José Pereira da Silva, o popular Dodô, morador, residente na Grande Santa Maria da Codipe, foi vítima do popular Sapão, o indivíduo que foi preso pela polícia, inclusive mostrado na rede Bel Norte de televisão, mas já está em liberdade, não é isso? É, estou em liberdade. Como é o seu nome? O seu apelido? Meu nome é Dodô. Você é baterista de banda de Jovem Guarda? Jovem Guarda. Baterista de Jovem Guarda. E você vive disso? É, eu vivo disso. E você aprendeu com quem? Desde quando? É de dom, você é criança, você comecei com 12 anos a aprender, depois já com 18 anos que comecei a tocar já. Sente aí as bandas por onde o senhor já tocou. Ah, eu toquei assim com o São Livre, aí eu tive também com os musicais do Colombo, aquele velho guitarrista, entendeu? Aí eu tive também assim com o Dispada do Mil, também eu tive com o Metralha, o Momento 5, sabe? Especial, né? É, especial aí. Antigamente chamava-se de conjunto musical, né? É musical, aí tinha o Back Boy. Hoje é banda? Hoje tinha o Back Boy, a gente não chamava a banda, chamava mesmo grupo. Sente aí. Aí eu comecei na década de 72, ainda hoje eu trabalho, né? Então você vive, você tá atualmente batendo em qual banda? Agora eu tive esse grupo chamado Flashback, mas eu passei 6 anos, aí eu passei mais 5 anos, eu saí. Aí eu toco também na noite, sabe? Você é um pouco vaidoso, né? Pintar o cabelo, andar no nível, andar no grau. Andar no grau, só tanto que eu não gosto de bebida. É, bebida realmente é um negócio que... E aí eu tô com uns 23 anos, 24 anos que eu deixei, Madel. Você enjoou a bebida? É, eu não gosto. Infarou? É, eu não gosto. Quem for meu amigo... Bebeu tanto que infarou? É, que a pessoa deixa aquilo ali e pergunta assim, ó. Dando o que tu fez? Eu disse, nada, cara. Essa pessoa queria pegar na cara e acabou-se. Pegou no capricho. É, é só isso aí. Hoje é liberto. É, é isso aí. Rapaz, e aí o sapão, como é que ele apareceu na sua vida lá? Rapaz, ele... Ele tá roubando o sapão, você foi olhar, né? Ele chegou arrebentando a casa do Eito, que é um vizinho meu. E aí eu fui ver quem era que tava arrombando a porta. E aí quando eu cheguei, eu vi o vulto, né? Aí quando eu cheguei assim, ó. No fundo do mula de casa, aí ele tava em pé. Aí ele se aproximou pra mim e disse assim, quem tava arrombando isso aqui? Eu, quem tu quer? O sapão. A hora tu é doido. Aí eu, pai, não tinha mais beijo que sem estar eu tinha que ir, né? Também fazer minhas defesas. Mas o negócio que ele me aberturou, já puxou a faca aqui, já falou que minhas balançaram pra ser bem. Só tem que ter um vizinho prestando atenção naquilo ali, né? Se ele me matar, se não me matar. E ele pra andar e dizer assim, olha, se tu dar parte de mim, eu também vou te matar dentro da tua casa. Ele é desse jeito aí. O sapão ameaçando também o vizinho. É, sim. Agora o senhor foi tomar satisfação com o sapão porque ele tava arrebentando, arrombando a residência ali. É, porque eu fui ver o meu lado, assim, né? Aí eu fui ao distrito pra revistar a queixa. E aí o cara chegou e disse assim, eu vou lá também, eu vou lá. O sapão não é boa bisca? Não é boa bisca, ele não é mole não, meu Deus. Ele não é mole não. Mas ele é cortador de gente? Ele é o quebrador? O que é que ele é? É, eu acho que, assim, de ver a faca que ele usa, ó, ontem mesmo ele fez o arrombamento do senhor, que a polícia foi na casa dele e ali... Eu digo uma coisa, ele foi filmado e mostrado na televisão preso, o que é que houve? Tá solto? Tá solto. Então você recomenda que a polícia preste atenção nele? É, eu acho que sim, né? Porque um cara deixa assim, solto, né? Ele e um colega daí chamados tal de banana, que eu disse assim, a polícia tem mais esse. O banana. É, um tal de banana que não sei nem, não vem a cara desse cidadão. Mas pelo nome banana, né? É, pelo nome banana aí é um negócio tronco. Perigoso, senhor. São uns caras perigosos pra caramba. Eu tô com o Raul Fazendo, quase três anos ali no Jacinto Andrade, não tinha esse de arrumação agora. É esse pessoal que vier da Vila Corinto, né? De Buenos Aires, porque são um tipo de gente ruim.